O governo vai fazer alterações no benefício de prestação continuada. O BPC atende 3,5 milhões de idosos e pessoas com deficiência. O programa paga um salário mínimo às famílias, com renda de até um quarto do salário mínimo por pessoa. Ao vivo, a repórter Priscila Machado está com a diretora da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. As novas regras são para estimular a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência que já participam do programa. Sobre o assunto, eu converso com a diretora Maria José Freitas. Diretora, exatamente quais são essas novas regras? O que muda? Duas regras importantes nós podemos destacar. A primeira delas permite uma suspensão especial do benefício do BPC quando o beneficiário encontra uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. E ele pode retornar ao BPC caso seja encerrada essa atividade laboral, sem ter que passar por um processo de requerimento e uma nova avaliação. Uma segunda regra importante é permitir acumular o pagamento do BPC com um contrato especial de aprendizagem profissional. Isso poderá ser feito por um período de até dois anos, com o BPC, com o contrato de aprendizagem profissional. Como o beneficiário pode conseguir um emprego formal pelo programa? Nós estamos instituindo o MDS, junto com o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, um programa que é intitulado BPC Trabalho. Por meio desse programa, estamos promovendo ações no sentido de identificar os beneficiários que podem ter interesse de se qualificar para uma futura inserção no mercado de trabalho e colocar ofertas de qualificação que seja possível, que seja adequado à sua condição, à sua situação de escolaridade e à sua condição também de deficiência. E quem pode ser atendido pelo programa? Os beneficiários do BPC, que são pessoas com deficiência, principalmente na faixa de idade, entre 16 e 59 anos, que é a idade produtiva, eles podem procurar a assistência social no seu município, principalmente das capitais e das grandes cidades, que vão estar participando desse programa a partir do próximo ano. Está sendo lançado agora o programa e vamos gradativamente expandi-lo para todas as grandes cidades do país e as grandes capitais. Portanto, os beneficiários dessas regiões, eles serão futuramente visitados para avaliar esse interesse de participar do programa. E aquele que não for visitado, mas tiver o interesse de inserir num processo de qualificação profissional, ele pode também procurar as secretarias de assistência social nos municípios e manifestar esse interesse. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site do MDS. O endereço é www.mds.gov.br.